Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, estou passando para fazer um grande convite a vocês. Eu quero que vocês participem comigo amanhã aqui no nosso canal, tá? Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que vocês recebam a notificação do horário da nossa live, tá? Quero te convidar para tomar um grande café da manhã comigo. Amanhã vai falar de 14º, vai falar de aposentadoria, de pensão? Não pessoal, vou falar somente de coisas boas, tá? Coisas boas para a sua vida, coisas boas que vão trazer na sua vida, vão somar para você. Então eu espero que você me encontre amanhã aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para que você possa receber a notificação, não esqueça, tá bom? Amanhã às 7 da manhã eu encontro vocês no nosso café da manhã. Tchau, tchau!